Alô você! Estamos chegando em Imbitinga, interior de São Paulo! Com 60 mil habitantes conforme o IBGE de 2022, fica a 360 quilômetros da capital paulista e é mais uma da 016, é da região de Araraquara. O município é banhado pelo rio Jacaré, rio Tietê, dentre outros, e isto forma uma grande influência turística na área fluvial, tendo como destaque o Pantaninho Paulista, em alusão ao Pantanal Mato Grossense. Pantanal Mato Grossense em família, além da prática de voos panorâmicos sobre o Pantanal Paulista, o Pantaninho. Temos também sobre as águas do rio Tietê, a hidrovia Tietê-Paraná, que integra ali a usina hidrelétrica de Imbitinga. E além do turismo aquático e suas belezas naturais, Imbitinga também se destaca na produção agrícola, na cana-de-açúcar, de laranja e outras culturas, além da pecuária e a indústria têxtil que movimenta a cidade através dos seus bordados, transformando a cidade na capital nacional do bordado. Com isto acontecem muitas feiras na cidade, feirinhas, feirões e também aos finais de semana, nos feriados, a cidade procura manter parte do seu comércio aberto para não perder vendas, para atender ao consumidor, principalmente àqueles que vêm de longe, pois aqui, principalmente durante as feiras, o povão do Brasil inteiro se encontra presente. E se você está gostando deste rolê por Imbitinga, já deixa seu joinha, curta, comenta e compartilhe com os amigos, familiares e se inscreva no canal. A você que está chegando agora, sim, eu sei que é chato estar pedindo, mas mesmo os artistas famosos não cansam de pedir para você se inscrever, para você ativar o sininho para não perder notificações, que dirá eu. Então ajude este companheiro, vem conosco nesta jornada, vem de carona, vamos caminhar por Imbitinga, São Paulo, Brasil. Lembrando você que Imbitinga também faz jus a seu laço religioso, fazendo assim deste um movimento também bastante atuante, então as práticas religiosas por aqui são diferenciadas das demais do Estado. O evento de Corpus Christi, por exemplo, são sobre tecidos e produtos produzidos no município. O evento de Corpus Christi, por exemplo, E agora de volta às ruas da cidade, deu auge dos seus 157 anos de história, Imbitinga continua avante, crescendo a cada dia, superando-se a cada ano, e você percebe que nós estamos aqui de passeio por Imbitinga, juntamente com você de carona, numa segunda-feira de feriado, sim, hoje um feriadão, e mesmo assim, Imbitinga de braços abertos para nos receber, e você vai perceber ao longo do trajeto, o centro da cidade, muitas lojas vão estar de portas abertas para receber seus visitantes, porque aqui não tem feriado, a cidade não para, então simbora de rolê! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Ative o sininho E aí E aí